Ele voltou, tá lá conversando com o Roberto. Bolão na frente, Carlos Bahia dominou, rolou pro meio, o Alemão bateu pro gol! Pelo gol, caralho! Gol! Do Crato! Alemão, camisa número 9! O toque em pé na direita, Carlos Bahia, rolou pro meio, Jefferson caiu, tentou, mas não achou nada. E a bola passou, foi nos pés o Alemão, que só empurrou pro fundo da rede. Diminui pra equipe cratense aos 22 minutos o segundo tempo.